Outro dia eu e o Charlon tava em uma obra e de repente o danado me tira da bolsa um potinho de Nescau, onde ele guarda as brocas, né? Até aí tudo bem. Mas tinha uma coisa estranha. Tirando a broca lá de dentro, ela tava cheia de pó branco. Parecendo que essa broca tava até suja de giz. Eu até zoei ele falando que a Alice, filha dele, que tem 3 anos, é quem tava organizando as ferramentas dele, né? E aí isso aí era exploração infantil. Só que aí ele me explicou o real motivo do pó branco nas brocas. Apesar de ter achado uma ideia maluca, não é que funciona mesmo esse negócio desse pózinho branco lá dentro? Bom, todos nós sabemos que as ferramentas, elas sofrem oxidação ao longo do tempo, que é aquela famosa ferrugem. Essa oxidação, ela também é chamada de corrosão. É um processo químico natural que ocorre entre o metal e o oxigênio. Entre o ar, tá? Como 90% das ferramentas, elas são feitas de metal, esse 90% é um número meu mesmo, né? Que eu achei que fosse. A exposição ao tempo ou armazenamento inadequado, eles acabam afetando nossas queridas companheiras de trabalho, né? Só que tem uma forma de minimizar isso que o Charlão aprendeu na obra e acabou me ensinando também. E hoje, a gente veio fazer o quê? Veio compartilhar essa dica com vocês aí. Voltando na ideia maluca do Charlão, ele simplesmente coloca pedaços de giz dentro do estojo de brocas. E também estojo de parafuso. Enfim, tem giz pra todo lado dentro da bolsa de ferramenta dele. E aí ele me contou que um amigo dele, né? O senhor Adair Martins, mais conhecido como Tio Chico, ensinou essa técnica de colocar o giz junto às brocas para evitar que elas oxidem. O giz simplesmente funciona como uma esponja. E aí ele absorve toda a umidade do local, evitando que essa umidade se concentre nas ferramentas e com isso evita a oxidação das mesmas. Eu gostei tanto dessa dica, pessoal, que eu também passei a estar colocando pedacinho de giz aí nas caixas onde ficam meus parafusos, prego, broca, bit, tudo que possa estar enferrujando ao longo do tempo. E realmente eu percebi que o giz está sempre mais úmido, né? E as ferramentas, elas estão cheias de giz, cheias de pó, mas secas. Eu achei uma ideia brilhante. Vou te convidar também para conhecer aí o curso de eletricista profissional da Engerral, tá? Você só paga o valor da matrícula, cara. Você fica livre de mensalidade. Muitos profissionais estão se formando mais seguros e também mais confiantes para encarar o mercado. Então você vai clicar no quadradinho aqui embaixo que vai aparecer. Tem o link também na descrição e nos comentários fixados. Então só sei lá, conferir mais informações que lá eu te mostro como é que você vai se tornar um eletricista profissional certificado pela Engerral. Combinado? Comenta aí também, você já conhecia essa dica do giz ou foi novidade para você? Diga, sim, André, eu já sabia ou não, André? Aprendi mais essa dica aqui na Engerral, tá bom? Grande abraço, meu querido. Não se esqueça que ao lado tem sugestões de vídeos da Engerral para você continuar nos assistindo. Clica aí e comece a maratonar os nossos vídeos. Um grande abraço. Fui. Até o próximo Ideia Maluca.